Fica com os seus destaques, fazem a primeira página do Jornal do Interior, de 18 de Abril. O novo fogo das confecções. A indústria de confecção de vestuário continua a ter espaço para crescer na região. A exportação alimenta, quase exclusivo, a Iuris na Guarda e a Grazile em Belmonte, cujas encomendas subiram acentuadamente nos últimos meses. Mas nem todos têm a mesma sorte. Cova da Beira, com o melhor início de desenvolvimento da região, as NUT3, que vão formar a nova Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, voltaram a registar níveis de competitividade muito inferiores à média nacional. Na Meda, conselhia do PSD, Vira Costas, Apalo Amaral. A distrital diz ter escolhido o candidato por causa da divisão interna, mas a secção local alega que o indigitado não tem perfil para ser cabeça de lista. Militantes e dirigentes ameaçam desfiliar-se do partido. Eleições adiadas na Associação Comercial da Guarda. Estão a decorrer conversações no CIDA atual direcção para se encontrar um candidato que possa concorrer ao novo sufrágio que deverá ser agendado até o início de junho. Na educação, horários zero podem aumentar no próximo ano letivo. A maioria dos professores nessa situação no Distrito da Guarda assumiu novas funções, mas o problema deve voltar a colocar-se em setembro e soube à ameaça da mobilidade. Hoje é dia internacional dos monumentos. A efeméride é assinalada em Belmonte, Covilhã, Fundão, Gouveia, Guarda, Trancoso e Vila Nova de Foscoa, com visitas guiadas e outras atividades. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti